Salve muitos e beleza, sejam bem-vindos ao canal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo Bom, meu filho já está começando aqui junto comigo, né, gritando Vocês devem estar ouvindo ele chorar, hein, tudo bem Gente, eu vou começar aqui agora a gameplay do Resident Evil 2 Remake, tá bom? Como eu tinha falado pra vocês na comunidade Tá bom? Tá aparecendo aí a enquete da forma que venceu Se eu estaria postando aqui no canal ou no outro, ou criando outro E venceu, no caso, a maioria, querendo que eu colocasse aqui mesmo Eu basicamente não vejo problema deixando aqui Até porque eu vejo como se fosse também um tipo de reação, por assim dizer, né Como se fosse um vídeo que eu estivesse vendo Só que nesse caso aqui eu estou jogando, então vocês meio que vão ver minhas reações também, né E também venceu aí a forma de que o jogo e o tempo, né Que é de 30 minutos a uma hora, tá, de gameplay Com memes, tá, eu vou ver aí, não vai ser meme todo tempo, todo momento Mas em termos oportunos, em momentos oportunos eu vou colocar os memes, beleza? Galera, é só pra vocês saberem Eu já comecei aqui, tá, como vocês estão vendo aí Esse eu não tenho um porém Esse, o computador aqui, embora ele seja bom, agora o que eu tenho A placa de vídeo dele eu ainda tenho que dar uma melhorada Porque ele é uma GT... não é que é? RX, como é que é o nome? Eu até coloquei aqui porque de cabeça eu não gravei Essas coisas são meio ruim É uma GTX 750Ti de 2GB Ou seja, é uma placa boa Só que ele deu umas travadas ainda assim Porque o jogo aqui é muito pesado Ele exige até 2GB no caso da placa de vídeo E dentre outras coisas aqui, que eu tenho até esses requisitos Só que ainda assim, né, eu teria que ter uma placa de vídeo um pouco melhor Filho, por favor, né? Então assim, é... Eu joguei um pouquinho já O início aqui pelo menos, tá Até chegar a parte da delegacia Aí eu parei aqui só pra ver como é que tava E tava dando uma travada boa, tá Eu dei uma mexida aqui E parece que melhorou, tá É isso, só pra deixar bem explicado pra vocês aí Desculpa tá enrolando um tanto Só pra vocês saberem o que tá acontecendo, tá Pra não fazer de conta que eu tô começando Oh, caraca, primeira vez não Eu não gosto de fazer isso Então, é isso Deixa eu botar aqui pra gente iniciar Ah, vou jogar com a Claire Hatchfield Por quê? Porque no Resident Evil 4 eu joguei Com... Com o Leo Eu sei que não é a mesma coisa Mas eu quero jogar com um personagem diferente dessa vez Nesse caso vai ser com a Claire Hatchfield Bom, vamos lá Vamos começar aqui o nosso jogo E aqui eu já sei, já tô ciente já Que é assim que faz Ah, aqui não tem nada Tem um shift e corre Tal e tal Espero que esteja bom mesmo Porque pelo menos até o momento onde eu fiz aqui De novo, né Ele tava... Ele ficou de boa Cara, eu achei essa textura muito, muito bonita Acho que, pelo menos, achei muito legal A gente tá vendo que algumas partes do personagem tá meio quadradona Mas é porque eu diminuí um pouquinho aqui pra poder caber Ih, rapaz, tá chovendo pra caramba aqui, mano Adoro! Olha que benção, cara Finalmente tá chovendo Deixa eu só fechar a janela aqui, senão pode entrar água aqui Pronto Vamos lá Vamos dar uma explorada aqui É pra onde mesmo eu vou, é pra cá, se eu não me engano Aí tem um cara aqui, zoado Aí ele vai apontar pra lá, pra dentro Eu vou já Espere aqui, eu sou a braba Eu vou ver essa parada aí E vamos lá E aí ele vai tomar um beijo Cara, eu fiquei com dúvida Ele tirou a língua do cara Pela garganta ali Pelo doado Ele tirou Não sei o que ele tirou ali Bom, só na cabeça Cadê a faca? Não tem faca não Ah, esqueci aqui Nessa parte aqui não tem faca Beleza Vamos recarregar aqui Eu já sei que é pra cá que eu tenho que ir Porque essa parte eu já fiz aqui Tá? E vamos pegar ali Vamos pegar essa chave E... Ai, que delícia, hein? Foco Vamos lá, vamos voltar aqui Ih, rapaz Capirotesco já levantou ali Mas tudo bem Tem alguma coisa pra cá? Não cheguei a ver Não pode estar vivo Claro que pode Porque ele é um zumbi Bom, na verdade ele não tá vivo Ele tá morto Mas ele tá vivo Porque ele tá andando Mas ao mesmo tempo Ele tá morto Porque... Enfim, cara Vocês entenderam E vamos sair logo dessa jossa Ó O policial já tá na merda Tu, tu Só na perna Cai logo Cai, 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 cai CIDA Ai, 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 ai Não, 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 não Ah, merda Como você é burro Cara, eu vou te contar Ih, rapaz Putz, filhoso Corre, corre, corre Ai, meu Deus Fiquei sem bala Caraca Vai Vai, Leon Não, não se foca Volta lá Volta lá Volta lá Pô cara, eu dou tiro nos caras, dou 150 mil tiros na cara do zumbi e ele não cai, o cara chega aí e dá um tiro nele e ele cai, como assim? E eu já comecei no fogo, literalmente, ai caceta, ai meu deus, ai meu deus, pra onde eu vou? Eu esqueci, peraí, eu acho que é pra cá, não é pra cá, me ferrei, ai me ferrei, cara pra onde que eu vou mesmo? Putz, ai, 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 não, 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 droga, sai, sai desgraça, ai, putz cara, pior que eu tô sem balas, porra, eu não podia ter pego um pouquinho com o Leon? Corre, eu esqueci pra onde eu vou aqui, peraí, é, eu sei que tem um beco aqui, aonde é esse beco? Caraca, maluco, tá tão escuro que eu nem percebi, não posso parar, realmente, para não, se tu parar tu vai, hum, eu acho que é aqui, cara, eu já fiz essa parte aqui, esqueci, por onde que vai, ó, É, realmente, vamos lá, vamos dar uns dribles a mais aí, deixa eu ver aqui no inventário, não tem nada pra mim, eu estou liso, lisinho da Silva, ô droga, Caraca, eu vou ter que sair do liblão no geral, mano, vem pra cá, vem, ó como é que eu sou deliciosa, vem, vem, gordão, vem, ô merda, vem não, putz, Ih, peraí, 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 tá, é, pra onde eu vou mesmo que eu esqueci? Dá um gibre, corre, ai não, que droga, mano, já vou morrer logo antes de chegar lá, vai, 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 isso, isso, passa geral, caraca, que droga, Vai, 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 fecha só esse negócio, mano, como assim, cara, engraçado, quando eu joguei aqui antes de fazer um teste aqui, eu não dei esses mole, Agora jogando aqui de segunda vez, nessa parte aqui eu dei esse mole, bom, vamos lá, chegamos na delegacia, vamos lá, vamos lá, quando chegar a parte que eu não joguei, Eu vou falar pra vocês, tá, vamos lá, isso, show de bola, tem alguém aí, ó, cara, assim, vamos lá, eu já peguei aqui a munição, do Reviver, Tem esse negócio aí, eu não vou assistir, tá, ó, o bagulho aqui é o seguinte, tem essa caixa de inventário aqui, e o que que tem nessa caixa de inventário? Ela tem armas infinitas, inclusive, até a faquinha também que eu vou pegar agora, que eu vou precisar dela, não sei, acredito que eu vou precisar, E é o seguinte, é, pô, cara, eu tô sem munição aqui praticamente, eu não sei, cara, eu acho que eu vou pegar essa daqui, só por precaução, E assim, pô, tem essa daqui, tem o míssel, tem o outro, mas só pra ficar sem graça, então, eu só vou pegar mesmo se o caldo engrossar demais, Pô, aqui eu achei uma sacanagem, porque, pô, tem que ter uma faca específica, essa faca aqui, ela não serve, vambora, vamo lá, já sei que eu tenho que ir pra ali, Ali pra baixo, e ela já tá ferradaça, só que antes disso, antes de eu ir, eu acho que tem alguma coisa aqui, eu não tô lembrando, eu acho que é lá em cima, cara, Ó, eu sei que eu tenho que pegar alguma coisa aqui, pra poder montar esse, esse breguete aí, tá, vamos aqui em cima, que eu acho que tem uma sala, eu acho, aqui, Então, essa parte aqui, eu acho que eu passei direto, eu não devo ter visto, então, pessoal, daqui pra lá, já é uma novidade, então, bora, Eu sei que aqui em cima tem uma sala, se eu não me engano, nessa sala, tem uma erva, então, vamo ver aqui rapidinho, Isso, tem uma erva mesmo, então, já vou usar dela, porque, né, engraçado, erva na polícia ali, exposta ali, né, tudo bem. Eu sei de algumas coisas, exatamente, assim, porque, é, das gameplays, né, que eu cheguei a ver do Play 94, embora, né, a gameplay dele não é uma coisa corrida, Eu acho que tem uma coisa, peraí, na porta aqui, peraí, vamo lá, vamo dar uma olhada aqui, será que dá pra... Ah, tá, isso daqui é aquelas chaves especiais que eu preciso pegar, aqui pra lá, não deve ter nada, então, vamo voltar, vamo descer... Então, como eu tava falando, eu conheço dos gameplays que eu vi do Play 94, embora a gameplay dele não seja, assim, corrida, direto, é cheio de meme e cheio de cortes, né, Eu só sei que eu tenho que passar por debaixo daquela porta ali, daí começa o perigo, né, vamo bora, vamo pra parte tenebrosa, Isso não é a lanterna, caraca, a lâmpada lá que tá falhando, vamo lá, cara, já começou o cagaço já, vamo ver, eu vou dando aqui, observando tudo, Pra ver se eu não passo por nada, vamo correr um pouquinho só pra... Opa, o que é isso aqui? Pais, onde que eu tô, mano? Opa, o que é isso? É a sala do presidente? O que que é isso aqui, velho? Ué? Não tem nada aqui, não? Opa! Aeee, acendemos a luz! Beleza! Tá, será que tem alguma coisa aqui que eu possa pegar? Vou dar um de MF agora e pegar os itens Peguei, mano! Ou não tem nenhum item aqui? Não tem nem nada aqui, eu só entrei por entrar nessa bosta Que merda! Eu sei que é pra cá, né, se eu não me engano que eu tenho que ir É isso? Não, rapaz, tô voltando, vamo pra cá Ah, mas não tem saído Ou é pra cá mesmo? Ah, tá, tem que segurar Vamo lá... E... Foi! Uh! Dificuldade, rapaz! Vamo lá, pra onde eu vou? Pra cá ou pra cá? Deixa eu ver aqui Opa, tem uma porta aqui Vamo dar uma olhada O que que tem aqui? Caraca, mano, se tiver um zumbi aí dentro, olha... Pô, não dá pra olhar por debaixo não? Tá, aqui tem um... Tá, aqui tem um... Oba! Beleza! Um sprayzinho, né? Porque vai que... E aqui tem... Ah, só um vaso transbordando com uma merda entalada Ah, que nojo! Tá, eu sei que a essa altura eu já estaria usando um desses vasos Vamo lá Vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Rapaz Ih, rapaz, já tem um morto vivo ali Quer dizer, um morto que tá morto, mas daqui a pouco levanta Vem, 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 vem Ajuda o cara É aqui É aqui? É aqui Open, 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 open the door Open the door Essa parte eu lembro Vamo aqui, vamo aqui ね Livrinho... Caderno do policial. O que que tem nesse caderno do policial? Bom, sei lá. Enfim. Vamos voltar aqui. Isso deve servir pra alguma coisa lá pra frente. Volte ao sabão principal. Tá. Vamos voltar lá pro sabão principal. Acho que é onde eu... Filha da... Corre, só corre. Deixa ele pra lá, deixa ele pra lá, deixa ele pra lá, deixa ele pra lá. Vai, vai, vai. Vamos embora. Você não tem munição suficiente. É pra cá? Ai, Medus, já me perdi. É pra cá? Não acho que é pra cá. Ai, Medus, volta, volta, vai, 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 vai. Corre, corre. Ai, filha da mãe. Ai, merda. Ai, caceta. Ai, Medus. É pra cá? Ai! Caraca, mano. Pra onde eu vou aqui? Ai, não. Entrei no banheiro. Que merda. Puts, cara. Pior que eu não tenho nem mais carga. Ai, não. Ai, caraca. Não! Meu, pra onde eu vou? Ai, que merda. Cai no chão. Isso. Corre, 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 corre. Ai! É pra onde que eu vou, meu Deus do céu? É pra cá? Ai, meu Deus. É pra onde? Vai, 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 vai. Caraca. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Mano, olha só a calma que essa mulher vai, mano. Tá chovendo bem aqui, hein? Sai! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ei. Esse maluco é brabo. Tá bom? Sim. Ó o negão aí. Negão acinzentado. Vamos lá, peguei aqui a faquinha. E vamos pôr aqui Essa faquinha, se eu não estou enganado, deve ser para abrir a parte que eu não estava abrindo naquela hora, certo? É aqui Show! Cara, eu não entendo, ela já estava com uma faca E ela precisa de uma outra faca Para poder abrir o breguete do bagulho do seguinte Não entendi Tá Ah tá, não, aqui ela... Espera aí Como é que eu vejo aqui? Aqui é o mapa, aqui é o... Isso aqui é o quê? Ah tá, eu acho que aqui é onde eu vejo os negócios que eu pego Tem conflito turístico E aquele caderninho... Ah, eu acho que esse caderninho aqui é o bagulho que o... Que de repente me indica alguma coisa, não sei Espera aí Será que... Deve ser... Espera aí Caraca, meu filho está gritando para caraca aqui, galera Se você estiver ouvindo aí no fundo... Ah, espera aí Ah, tá Espera aí Qual é o desenho mesmo? Deixa eu voltar aqui Como é que é? Ah tá O leão O leão Tem que botar O leão Uma folhinha de maconha E uma árvore Bora Vamos ver aqui Leão Já falei certinho Uma folha Essa folha aí E aqui é uma... Ave Cadê a ave? Essa é essa ave aí? Aí Caraca Então é isso Beleza Medalhão do leão Pô, tem do tubarão não? Não E aí eu acho que tem que botar esse medalhão ali embaixo, certo? Vamos lá então Medalhão, medalhão, medalhão Vamos lá Show de bola São três Resident Evil e seus enigmas, né? A Eliott Estava certo É, mas Vamos sair daqui Beleza O que é que eu tenho que fazer agora? Porra, de novo! Eita, mas Eita, mais um local Zoado O que tem aqui? Não pleura nenhuma Vamos lá Opa Ih, rapaz Vai levantar a mão, né? Ah, tem alguma coisa com ele Estou corajosa Você vai me meter na mão assim Nossa Opa Alguém jogou uma latinha ali O que é isso aqui? Não entendi Tá Vamos lá O cara está pendurado aqui Não foi nada Não foi nada Vamos lá Putz, mais uma porta Tem que colocar uma chave esquisita Vamos lá Ih, rapaz Achei aqueles bichos chatos, hein? Estou olhando até o arranhão aqui Ah, merda Se eu passar a pistolinha aqui Eu vou passar mal, hein? Ah, eu acho que aqui tem Ah, peraí Eu acho que eu lembro disso Tem que colocar umas tábuas ali, né? Tá, mas aí Cadê as tábuas Que eu vou colocar ali? Ah, filha da... Ah, filha da... Porra Vai dar susto na casa do Carvalho Caramba O que é que tem pra cá? Vou até ignorar Porra, mané Caraca Tem alguma coisa pra cá Rapaz, que breu Eita, mas A Pirotex já tá ali, já Querendo entrar ali, ó O que é isso? Registro dos acontecimentos 25 de setembro Estamos transformando o delegacinho Em um abrigo temporal Devido a subir Temos a lista da polícia Recebendo instruções Para dar prioridade Máxima segurança Os cidadãos Conforme tentamos acordar Eu não vou ali 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 Ai meu Deus O que é que é isso? Filha da mãe Vai dar susto Mano Susto Que isso? Caraca, o que é que tem aqui? Ah tá Só sobe Ah, deixa essa merda pra lá Já tem um ali Rapaz O que é que esse gordo Tá fazendo? Mano O cara tá morto E ele ainda tá procurando Um doce na máquina ali Eu tô com fome Eu preciso de comer Peraí Eu tô olhando Contando pra ele ali Mas Caraca Peraí Pra onde eu vou aqui Gente Vou deixar ele brigando Com a máquina de doce Ali Vai Entra aí Caramba Tá O que é que temos aqui? Tá Vamos lá Sobre o terminal dos armários Teclado para o terminal dos armários Está com os teclados faltando Recomendo que o responsável Por esta bagunça Encontre teclas sobressalentes Isso E conserte Isso para já Tá Onde estão Essas peças Sobre essa lente? Peraí Ah tá Beleza Entendi Tá faltando aqui Porque senão Eu não consigo Teclar nada Caraca Filha da mãe Pô Mano Que susto Cara Mano Onde é Rapaz Você não estava com seus doces Caramba Volta com seus doces Lá merda Eu hein Não dá susto Na casa do carvalho Vem só Para tu ver Vem que vem Seu gordão Vem só Para tu ver O que eu vou fazer Vem tranquilo Vem tranquilo Cadê Corre 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 Caraca Que merda Caraca Mano Tá Vou pegar a infinita Aqui Não dá nem saber Ah cara É para cá mesmo Eu tenho que vir Eu nem lembro para onde eu tenho que ir Cara Ai meu Deus É para cá É para lá Não cara Aqui é sem saída É para cá É para cá Não é para cá Ai meu Deus Ai meu Deus Não é para cá É para onde Onde eu estou Eu não sei Ai meu Deus Já tem outro ali Já Ai meu Deus Ai tem uma tauba aqui Isso Pega a tauba Pega a tauba Beleza Já Ah não Mas espera aí Será que dá para usar a ervinha do satanás aqui Para poder dar espaço Já Pega Pega aqui primeiro Tá Vamos tampar lá primeiro Com o capirotex ali Não conseguir entrar Vai ficar no vácuo aí O otário Agora tu não meta nem por um carvalho Vamos lá E bora botar essa outra aqui Aí viu Estatégia Parabéns viu seu cocô Vamos subir aqui Opa Vai levantar não né seu moço Ah tá Já fui porque né Show de bola Vamos lá Vamos para onde Vamos para cá primeiro né Opa Tem alguma coisa aqui Ó Erva vermelha Isso daí dá um boost aí na ervinha Que já era boa Fica melhor ainda né Né Ô caraca Bom que tu surgiu Véi Ai Vamos Só de faquinha Vem Só de faquinha Vem 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 Só de faquinha Só de faquinha Ai 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 Que lhe é da mãe Um assuste na casa do carvalho Ai 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 Vai 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 Morreu Beleza Peguei a faca de combate Mais um pouquinho Só para garantir Toma Pronto Beleza Caraca Que susto Mano Vamos lá Vamos para cá O que temos aqui Ô mané Tá É Seja homem Pira da mãe Cacete Pô cara Ah Que que é isso aqui Que que eu boto aqui Será que Tô botando qualquer coisa aqui Enfim Caraca Que susto Mano Pai Que que é isso Projéteis de fogo Dos Ó Eu não tenho esse negócio ainda Não tem nem espaço Então Próximo Que que temos aqui Não tem nada Normal Vamos lá Que que é isso aqui Cofre Tá Isso é para quê Exatamente Vamos botar Peraí Cara Peraí Quer saber Deixa eu tirar aqui Já que eu estou com aquela arminha infinita Só para Pôr ver calção por enquanto Antes Vamos pegar aqui Só para poder ter um espaço Não sei o que Isso nós vai que Tab Seguro e examinar Tá Examinar Beleza Vamos ver Tem mais alguma coisa para cá O que que é isso aqui Ah Pronto Preciso de um item para poder Fechar Provavelmente aqui Para poder passar para lá Se não Eu não consigo Se não Eu vou tomar uma rajada De fumaça De fogo Pessoas vão pular Igual pipoca Tem alguma coisa aqui Pô Que droga Cara Tá Não sei essas combinações Vamos ver aqui O que que tem aqui Tem alguma coisa para cá Não Não O que é isso Opa A chave Que eu não tenho espaço Para colocar Ô droga Merda Vou ter que me disfarcer De mais alguma coisa Aqui Caceta E planeta Gente Rapaz Deixei agora Onde que eu me desfazer Dessa faca aqui Vamos lá Porque se não Eu não consigo pegar Esse negócio Eu não consigo passar Das fases Ai meu Deus Tá Vamos lá Bom Alguma coisa entrou aqui Agora o que Mano Deixou ir aqui no final Parece ter alguma coisa aqui O que que é isso Para qualquer sobrevivente Que essas anotações Fiquem de presente Para qualquer Azarado Ainda vivo Toma muito cuidado Com os filhos da mãe Bizarros Que parecem ter sido Esfolados vivos Meu Deus A gente chama eles A gente chama eles De carnífices Esse negócio Se eu quiser Ah tá Entendi Para poder Ah tá É um atalho Vamos ver o que tem Para cá Tem mais uma Tauba ali Que eu não vou conseguir Pegar porque o inventário Está cheio O que que tem aqui Prova Só que a prova Também não vou conseguir Pegar Ai papai Estou lascado Minha ideia Tá Vamos lá Uma E tá vivo? Não tá mais Bom Enfim Como eu estava dizendo O que que tem para cá? Rapaz Isso aqui é uma estátua Pensei que era outra coisa É aí O que que Ó Aí Ganhei um espaçozinho ali Então já posso pegar As paradas que eu preciso Coloquei o C4 Agora é só detonar Mas não tem O que será que Tá C4 é uma Opa É isso aqui Ah tá Tá Eu acho que Pera aí Tá não É Vou ter que pegar alguma coisa Para poder detonar Essa parada aí É Tipo uma 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 Acho que esse é o nome Daquele bagulho que se dá Para acender o fogo E aí vai Bum Opa O que que é isso aqui? Ah não Está do outro lado Entendi Ah é Vou aproveitar Vou pegar lá Aquele Pegar esse aqui Porque pode ser Minútil E é isso Vamos lá Vamos ver Tem uma portinha aqui Há tem um vampiro Mandando um braço Ali Que isso rapaz Tá mordendo a bunda do cara Tá comendo a bunda do cara Vamos lá Ah tem uma porta ali Vamos lá Oh merda Ah Muito conveniente Ai que acerta Ai meu deus Só corre Mano Caraca Caraca Peraí Sabe subir escada Putz Ih rapaz Não é que sabe Caraca Sua joelha é bom Aê Caralho Olha sua peixe Só na lata Mano Só no joelhinho Vai mano Vai mano Cai aí Tem alguém aqui Ai meu deus Eu caí logo nos braços Ali O que que é isso aqui Ai meu deus Ai pra caraca Pra onde que eu vou aqui Opa Tem uma porta aqui Oh bosta Ah tá Ai caramba Tá Vai 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 Ih parei na delegacia Voltei pra cá Tá Mas Peraí Eu tenho que continuar aqui então Não é aqui que eu tenho que vir Porque aqui não tem saída Ai meu deus Pra onde eu vou então Opa Pra que que serve isso Ai 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 Pera da mão Ai desgraçada Maldita Desgrama Onde que eu vou aqui mano É pra cá Ah é pra cá Opa Mais um Aqui é o Unicórnio Vamos ver aqui no inventário rapidinho Cadê o livro daquele cara Acho que é aquele lá né Peraí Deixa eu aumentar aqui Ali é um Não sei Parece um porco cortado Com um escorpião E uma jarra É isso Vamos ver Ah não Esse é um peixe na verdade Aqui é um escorpião Aqui é um escorpião E aqui é Uma jarra Mas cadê a jarra Cadê? Não Não peraí Acho que é esse aqui Aê Isso Pronto Segundo medalhão Que já não tem mais espaço Né Ô droga E agora? Tá Deixa eu fazer o seguinte Cadê? Não Carila Peraí Ai caraca Tô quase me desfazendo Da pistolinha ali Tem que fazer isso mesmo Não Não dá pra desfazer Não cara Peraí Ah Ui essa merda aí Isso dane Agora ela tá bem Totalmente Porque senão Não botei espaço Pensei que já tinha espaço Suficiente aqui Não tem Vamos lá Aqui é Ué Não dá pra Putz cara E agora? Ai Ah desgraça Toma 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 Pistola do nebel Morreu? Toma Só pra garantir Pronto Tiro de misericórdia Ah Dá susto Tem outro Rapá Tinha doida Oxi Caraca dele Oxi Corre 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 Peraí Pra onde que eu vou Mano Peraí Eu acho que Oxi Morre Morre Negão Eita Eu acho que Esse foi Com certeza É mesmo? Tá Agora sim Eu acho que eu volto pra cá Pra poder completar lá O bagulho da Da medalhona Né? Não É É a estátua Aqui embaixo Vamos lá Mano Que louco E ó O cara já tá dando quase o nosso espiro dele É verdade Cara Eu só vou pegar essas outras armas aqui Só se eu ver que o bagulho tá louco mesmo Entendeu? E vamos lá Eu acho que eu já tô com as coisas suficientes que eu preciso Vamos salvar aqui Não sei quanto tempo está agora Mas vamos lá Vamos ver que Peraí Ah pá Olha só Tinha um negócio aqui Eu nem vi Não Não quero trocar Quero só botar aí Vamos lá O que que eu tenho que fazer agora? Será que tem alguma coisa pra cá? Peraí Ah Medalhão Zé O que que é isso aqui? Coloquei os medalhão Zé Encontro os três medalhões Tem que encontrar os três medalhões Mas aonde estão os três medalhões? Ah pá Tem uma parte lá em cima também Ó Como é que eu chego lá em cima? Lá em cima mesmo Dá pra subir de escada? Não dá Rapaz Será que tem alguma coisa pra cá já? Que eu posso usar? Ah é verdade Eu tô com aquela chave Será que essa porta ali é com aquela chave? Vamos ver Vamos ver Vamos ver É É isso mesmo Beleza Vamos usar aqui Vamos encontrar os medalhões Será que eu consigo encontrar tudo? Peraí Pra cá Caraca Já vi que tem uma taubinha aqui Deixa eu pegar logo essa tauba aqui Opa Beleza O que que é isso aqui? Ah merda Eu preciso de uma manivela Oh droga Ah Isso é fácil demais né Se tivesse tudo perto Se tivesse tudo num lugar Vamos lá Então nesse caso Como não é pra cá Deve ser pra cá O que que tem aqui? O que que tem? O que que tem aqui? Aqui tem pouca iluminação Opa Cartão de acesso Show de bola Vamos acessar onde? Vamos descobrir mais pra frente O que que é isso aqui? Samurai Samurai É de modelo original Isso aqui Ah Tá E aí Bom Tá indicando alguma coisa Opa O que que é isso aqui? Braço esquerdo da estátua Ah Braço esquerdo da estátua Item importante Um braço esquerdo Feito de gesso Ah Ah Aí eu boto aqui Só isso? Eu pensei que ia acontecer Um barulhado do caramba Abrindo alguma porta Ou então um portal do tempo Ia chamar o Thanos Sei lá Entendi nada Bom Falou que é importante Vai que Tá Reckon Magazine A Pedra Vermelha Ah Cara Eu não tenho paciência Pra ler isso tudo não No próximo turno Essa Leitou Será que Você sabe E eu sou preguiçoso Não vou ler tudo Vamos lá Eita O que que é isso? O que que houve gente? Caraca maluco O que é isso? O maluco Tu tá bem? Eu quero dormir Porra Tá não Tá dormindo Ele tá cansado Entendeu? Ele tava Dilepilotando Com sono Aí ele não viu onde parou Então acabou morrendo Aí bateu Ô Guilherme Tem que eles fazem um casalzinho Bonitinho né O Leon Armovinho Ela também Só que o Leon É gado da Ada Com certeza Gente olha só Eu esqueci de falar Também no início O seguinte Essa questão da roupa dela aqui Ela não está com a roupa original Como vocês estão vendo Eu esqueci de falar isso É outra coisa que eu acabei fazendo Antes de entrar aqui no gameplay Eu troquei Eu vi que tem como trocar O traje deles Então eu coloquei um traje mais legalzinho Na minha opinião Não coloquei a A que a gente está acostumado a ver Nem aquele uniforme do Leon De RPD Eu deixei ele como paisana mesmo Eu acho essa roupa dela aqui bem maneira Regatinha Maneira Opa Tem uma pedaça de madeira aqui Vamos combinar Temos três agora Tem mais alguma coisa pra cá? Não Vamos ficar passando fome aí Dá pra abrir aqui? Ainda bem que não Vambora Opa Beleza Vamos usar aqui Fleck Show Entrando Eu passei por essa parte aqui Tá Opa Eu ouvi alguma coisa Ai cara Que susto Pensei que era outra coisa Era só um zumbi no último Vamos Ah, até feio pra caralho Besta Ah, dormi Você não estava dormindo aí? Que merda Vamos tampar essa merda aí Senão daqui a pouco vai estar cheio de zumbi Isso é a festa do pijama Aqui a pouco Tem alguma coisa pra cá pra dentro? Filho da... Mano Cacete Caraca Que filha da mãe Mano Quase que meu coração pulou pela boca agora Mano O que foi isso? Opa Mais uma ervinha do Capirotex aqui Beleza Opa O granada de luz Beleza Talvez isso seja útil Vamos trancar aqui Porque eu não estou afim Que fique uma festa da zumbizada aqui Tem alguma coisa aqui com esse cara Que eu não vou pegar Eita merda Tem um cara ali Cuts Tá, peraí Eu entrei num lugar certo É aqui que eu deveria estar O que é isso? Álvora Não Toma na cabeça Que isso, hein? Ah, dormi Eu, hein Opa Aquele negócio lá Ah, merda Putz, caramba Tá cheio já Peraí Peraí Será que dá pra combinar isso aqui? Combinar Não dá pra combinar Caramba Não acredito Vou ter que desfazer de alguma coisa aqui Ah, não Dá pra combinar isso aqui Com isso aqui Aí Vai ficar um pó Vai ficar uma maconha mais fortinha Beleza Agora sim A gente pega isso aqui E bota aqui Aí, pronto Resolveu Ai, meu Deus Eita Esse é brabo, hein Ele é brabo, hein Ué Eita, caralho Opa Caraca, mano Cara Mano, vou ter que me desfazer de novo de alguma coisa aqui Que saco Mano, eu não tô conseguindo lidar com essa questão dos espaços aqui Peraí Vamos lá Agora Agora cadê o zumbi desgraçado Mano, olha isso Mais um Pólvora de qualidade brancas Enseio Fiado Ai, caraca Peraí, pra onde eu vou? Aê, me dá um abraço Corre, corre, corre Ah, tá Eu acho que eu sei onde eu tô Eu voltei Não, não sei onde eu tô Onde eu tô? Vamos botar aqui Não é isso? Aê, caralho Mas era isso que eu tinha que fazer? Oxe Eu tenho a impressão que não era isso que era pra fazer, né Tudo bem Acho que eu só abri as portas do Capirotex ali Cara, eu voltei tudo de novo, praticamente Irra Realmente Tá, vamos ter que voltar lá de novo Porque não era isso exatamente que eu tinha que fazer, né Pelo visto Então vamos encarar de novo a zumbizada Bora Opa Oh, oh, oh Socorre 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 Caraca, mano Que susto Mano Caraca, velho Da onde esse cara veio, mano? Caraca Mano, tô tenso Não é aqui Cara Tô perdido Peraí, vamos refazer aqui Eu vim pra cá No início Aí depois eu vim pra lá Eu acho que tem uma porta aqui, cara Eu não sei aonde Oh, caralho Vai dar susto na casa do Carvalho, velho Eu não sei se era Oh, merda Ai, não Desgraça Merda Oh, cara É pra cá? Mano Ai Não, não é pra cá Também não é pra cá Ou é pra cá? Ai, meu Deus Não, aqui é o banheiro, cara Já caguei Desgraça Oh, mano Meu Isso tá tenebroso Vamos lá Acho que é pra cá Que eu tenho que ir, né? O outro já era feia, né? Vai ficar mais ainda Pronto Bom, na verdade Eu não sei se tu era feia Porque não dá pra saber Mas, né? Enfim Bom, aqui eu sei que Cara, só falta aquele Que tava no chão ter levantado Não, ainda tá no chão Beleza Eu acho que é isso aqui, né? Aí, garaga Esse último medalhão Tá difícil de achar, hein? Bom, vamos lá Rapaz, eu tive que fazer Eu tive que fazer isso tudo Só pra entrar aqui Opa Tem alguém sentado ali Pronto, já não tá sentado mais Vamos ver O que que tem aqui? Não quero E... Não tem nada Que merda, hein? Que que é isso? O que é essa? Ai, meu Deus Só corre Ai, meu Deus Corre, 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 corre Mano, se não tiver sair daqui Eu tô ferrado Sai daqui, seu demônio morre Entra, entra, entra Não dá pra entrar Ai, eu tô ferrado Ai Vai, vai, vai Meu Deus Que que foi isso? Mano Caraca, mano Esse medalhão tá sinistro, hein? Ah, é aquela parte Que eu tenho que fazer aqui Do C4, né? Show Vamos lá Bota o C4 nessa merda aí E agora Como é que eu... Ah Eu vou sair de perto, né? Vai expedir? Ah, como é que eu faço Se esse negócio fugir? Tá, já ia ir Será que eu tenho que sair Sair daqui, literalmente? Coitado do cara O cara tá pendurado aí Ué, não entendi Eu pensei que esse negócio Ia fazer um estouro do caramba Ele tem que ativar alguma coisa Tá, mas e aí? Ah, eu vou fazer um negócio Tá Ok Não entendi o que eu tenho que fazer aqui Tá, examinar Examinando Ah Droga Agora eu entendi É fácil demais Pra ser verdade Tem alguma coisa Que eu tenho que pegar ali Ainda pra colocar a pilha Nessa merda Putz, cara Ah, filho É, gente Eu acho que eu vou ter que terminar Por aqui Deixa eu só Vamos lá Caraca, mano É muito item Que tem que pegar, cara Eu tô achando Que eu já ia passar dessa Lá pro outro lado Vamos ver É, eu vou salvar aqui, gente Que eu acho que já passou Do meu tempo E vou fazer uma parte 2, tá Não se preocupem Dessa saga do medalhão Que eu tenho que pegar Tem uns medalhão aí Que eu preciso Então É isso Mano, acho que aquele bicho lá Vai ter que ser uma arma mais braba Vamos salvar aqui E nos vemos no próximo jogo Beleza? Então é isso Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Guilherme Fala, ficou batendo aí Oxi